Jó, capítulo 37 A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu E de uma ponta da terra até a outra Então ouve-se o rugido da sua voz O forte barulho do trovão E durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair Deus troveja com a sua voz maravilhosa Ele faz grandes coisas que não podemos compreender Deus manda que caia neve sobre a terra E também fortes pancadas de chuva Assim faz com que as pessoas fiquem em casa Sem poderem trabalhar Para que todos saibam Que é ele quem age Os animais entram nas suas tocas E ali ficam escondidos As tempestades violentas vêm do sul E o frio vem do norte O sopro de Deus congela as águas Que assim ficam cobertas de gelo Deus enche de águas nuvens E elas lançam os relâmpagos Seguindo a ordem de Deus As nuvens se espalham em todas as direções Elas fazem tudo o que Deus manda Em toda parte No mundo inteiro Deus faz cair chuva sobre a terra Ou para castigar a gente Ou para mostrar que tem amor por nós Jó Para um instante E escute Pense nas coisas maravilhosas Que Deus faz Será que você sabe como Deus dá a ordem Para que os relâmpagos Saiam brilhando das nuvens Você sabe como as nuvens Ficam suspensas no ar Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus Será que você Que fica sufocado de calor na sua roupa Antes de vir a tempestade de areia Trazida pelo vento sul Será que você Pode ajudar Deus A estender o céu E fazer com que fique duro Como uma placa de metal fundido Ensine-nos o que devemos dizer a Ele Pois não somos capazes de pensar com clareza Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus Pois isso seria pedir que Ele me destruísse Não é possível ver o sol Quando está escondido pelas nuvens Mas Ele brilha de novo Depois que o vento passa E limpa o céu No norte Vemos uma luz dourada E a glória de Deus E a glória de Deus nos enche De profunda admiração Não podemos compreender O Todo-Poderoso O Deus de grande poder A sua justiça é infinita E Ele não persegue ninguém Por isso As pessoas o temem E Ele não dá importância Aos que acham que são sábios O Deus de grande poder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL